Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Kaoa Sherry que aumenta o preço do Tiggo 7 Sport para R$ 144.990. Mas antes de trazer detalhes sobre esse aumento, e também vou trazer as outras versões, será que ainda continua valendo a pena o Tiggo 7 Sport? Já está deixando de ter aquele preço tão acessível quanto era antes. Mas enfim, vamos tocar direitinho sobre esse assunto durante o vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, então vamos embora. Após o seu lançamento no final de fevereiro, a versão de entrada Sport do Tiggo 7, da Kaoa Sherry, passou por um novo aumento de preço. Em centembro, o valor do modelo já havia sido ajustado, subindo de R$ 134.990, que para mim isso aqui era um sonho de consumo, para R$ 139.990, o que R$ 140.000, ainda é um preço, considero, assim, não estou dizendo que é barato, mas se você olhar os concorrentes, é um preço até ok, tá? Muito bom na verdade. Com incremento aí de R$ 5.000 naquele momento, né? Agora o preço sofreu mais um reajuste de R$ 5.000, elevando o valor final para R$ 144.990, quer dizer, aumentou R$ 10.000. E quando esse carro lançou, a primeira coisa que eu pensei era, quer ganhar dinheiro com o carro, comprava ele, porque era certo que ele iria aumentar em pouco tempo, né? O preço realmente estava muito interessante. O Tiggo 7 Sport vem bem equipado de série, inclui seis airbags, painel de instrumento digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 10,25, câmera de ré, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, álcool condicionado digital, carregador sem fio para smartphones, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, rodas de liga leve de 18 polegadas, espelhos laterais com ajuste elétrico e função de rebatimento. Apesar do aumento de preço, o Tiggo 7 Sport continuou a ser um dos modelos mais completos e acessíveis do segmento, tá? O que explica seus resultados expressivos nas vendas. Eu acho que isso não vai acabar caindo após esse aumento de 5 mil. Desde sua chegada no mercado em setembro de 2024, o modelo se destacou como o terceiro SUV mais vendido na categoria do Brasil, aqui com 3.961 unidades emplacadas e com lixa de espera muito grande, quer dizer, se a K.U.A. tivesse realmente produzido mais esporte, eu tenho certeza que a quantidade de venda seria ainda superior a isso, tá? Em relação à motorização, o Tiggo 7 Sport é equipado com motor 1.5 turbo que gera 150 cv de potência e 21,4 kg de torque, e isso sempre acoplado a um câmbio CVT com 9 marchas simuladas. Essa motorização é uma das principais distinções entre o Tiggo 7 Sport e a versão Max Drive, que possui um motor 1.6 turbo de 187 cv e 28 kg de torque, o outro é realmente um foguete, né? Além também de uma transmissão automatizada de dupla embreagem com sete marchas. A versão Max Drive também traz recursos adicionais, como o teto solar panorâmico, com a câmera 360 graus e assistência de condução que fazem parte do pacote Max Drive, incluindo também controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência e faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, e o preço sobe relativamente bem e vai para 175 mil reais, para ser mais exato, 174.990, tá? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe aquele like, se inscreva no canal, Valeu, falou e até mais!